Olá, amores! Olá, moras! Sejam bem-vindos a Lili. Lili é a minha fabricante chinesa que vai liberar para você valores super especiais naquela moda elegante. Olha, a moda elegante é muito difícil da gente encontrar, mas por aqui a gente tem os modelinhos Inspiração Zara, muitos, muitas variedades que você encontra por aqui. Muitos modelos tops, moda gringa, enfim, a qualidade que você estava precisando e que você não encontra por aí é aqui na Lili que você garante. Então pega o nosso endereço, Avenida Voucher, número 307, aí você vai vir aqui no corredor C&E, número 42. Um ponto de referência é próximo ao estacionamento, aí pronto, você já encontrou, é bem facinho de encontrar, tá? E olha, é só você olhar os modelinhos elegantes que você vai ver toda a sua variedade. Vou começar com os nossos valores mais em conta, lembrando que todos os modelinhos por aqui são super elegantes, que vale super a pena você investir, porque a qualidade é totalmente diferenciada, é realmente aquela peça que você leva por aqui e vai durar para a vida inteira. Então dá para adicionar na sua coleção para você revender no atacado, fica muito, muito bom. Olha, esse modelinho aqui é a nossa Inspiração Zara, que a gente vai ter nosso modelinho em pantalona, tá vendo? Nosso modelinho aí em calça, veste super bem, a gente vai ter o nosso bolsinho. A maioria dessas calças que eu vi por aqui no Brás, ela tem um bolso fake, mas não caia nessa pegadinha, ó. Para deixar a gente super confortável, a gente tem os nossos modelinhos com muita qualidade, esperando por você. Apenas R$ 55,00 esse modelo, tá? A gente também tem outros modelinhos, como por exemplo, o nosso modelinho em calça alfaiataria pantalona. Esse modelinho aqui em pantalona está saindo por R$ 70,00. Já os demais estão saindo R$ 75,00, pode ser esse com cinto, tá vendo? Vários modelinhos, a gente também tem o cinto mais trabalhado, que são esses modelos aqui no Pantacur, também disponível para você. Então, ó, vem para cá para poder garantir R$ 70,00 o nosso modelinho ali. Esses modelinhos prêmios já estão saindo por R$ 75,00. Super barato no Brás. Também temos o nosso shortinho alfaiataria, que está saindo apenas por R$ 60,00. Lembrando que a qualidade é diferenciada. Então, vale super a pena você investir nesses modelinhos. A gente também tem a paleta de cores completíssima para você. Bora falar dos conjuntos agora? Olha, fala lá. Mostra lá os nossos modelinhos. Fala aí. Olha, os nossos modelinhos em conjuntos têm opções variadas em tecidos também. A gente vai ter os nossos modelinhos longos com calça e cropped, com calça e blusa, a partir de R$ 100,00, tá? Olha, os nossos modelinhos, variedade em cores, variedade nos modelos. Só os modelinhos que bombam por agora nessa temporada. Lá em cima, a gente já contém os nossos modelinhos em blusinhas diferenciadas de tudo que você já viu por aí. Estou apaixonada mesmo nesse modelinho aqui, olha. Nosso modelinho com glitter, tá vendo? Esse modelinho, eu vou liberar o valor para você. Ele está saindo a R$ 75,00. E o bom aqui, diretamente, da nossa importadora, você tem tamanhos para você revender. Não é tamanho único, a gente tem tamanhos em todas as variedades esperando por você. Esses aqui já são os nossos conjuntos de verão. Aí a gente vai ter tecido alfaiataria e outra diversidade em tecidos também. O lese também está disponível para você. Olha, nosso modelinho moda gringa, a gente vai ter muita variedade para você. Tá vendo? Esse modelinho aqui está saindo por R$ 90,00, que eu estou pegando na minha mão. Olha, botei encapada, a gente vai ter o detalhe do top, que veste super bem. O caimento é totalmente diferenciado. Bora finalizar com os nossos vestidos. Coleção em lésbio é o que está arrasando agora no momento, está vendendo bastante. E a gente também tem as outras opções variadas para você. Deixa eu dar uma entradinha aqui para poder mostrar. Olha, um modelo simplesmente naquela coleção super romântica, sabe? Que veste super bem. Olha esse modelo indiano. Esse modelo aqui está perfeito, está um pecado. Então, amoras, deixa eu falar. Você envia só uma parte de R$ 500,00. Para você vir aqui na loja, o nosso atacado está liberado a partir de 6 peças e pode variar. Amores, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Não esquece de me seguir lá no Insta, hein? Porque esse foi a mega dica de hoje. Beijão!